Esta manhã de segunda-feira, como anunciado, estamos recebendo ao vivo nos estúdios da Educadora o consultor jurídico da ADR de Itaiolo, o Semar Urbanek, e também o secretário executivo da nossa ADR, Jardel Fronça, para falar sobre dois assuntos muito importantes relacionados, então, à nossa regional. O primeiro deles a gente vai abordar, que é um assunto referente a indenizações sobre os terrenos da barragem. A gente recebeu essa informação na última semana, e nós, então, buscamos alguns detalhes a respeito deste processo, justamente com a ADR, e os dois justamente estão aqui hoje para falar sobre isso e nos explicar um pouco mais, para nós também sabermos um pouco mais. Luz Amaro, a satisfação de receber aqui, na nossa entrevista do dia, para o pessoal que está em casa entender do que se refere, do que se trata, então, do que se tratam esses processos, essas indenizações referentes a terrenos aqui da barragem. Obrigado pela participação e bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, espectadores, ouvintes da Rádio Educadora. Essa indenização às famílias que vão ser atingidas pela subelevação da barragem, ela se dá justamente por esse motivo. Com o aumento da barragem, se fez necessário aumentar as indenizações de famílias que serão atingidas se a barragem operar em sua totalidade. Então, inicialmente, no primeiro lote, nós tivemos 16 famílias que foram selecionadas a partir de estudo técnico. A Defesa Civil, a Secretaria de Estado da Defesa Civil, contratou a empresa Iguatemi, que foi a empresa responsável para fazer a avaliação dos imóveis e até que ponto que as águas chegariam. É importante destacar para a população também que, se a família é indenizada, não quer dizer que a água chegue até lá no final da propriedade. Há uma margem de segurança. Todavia, o Estado, ainda assim, faz a indenização. Os valores foram levantados desse primeiro lote de 16 famílias. O Coronel Emerson, da Defesa Civil, e nós aqui da DR, também fomos lá nas famílias que vão ser indenizadas. Nós informamos o laudo onde definiu o valor da indenização para cada família. Algumas famílias discordaram desse valor da indenização. O Coronel Emerson, representante da Defesa Civil, então, chamou novamente a empresa Iguatemi, alguns responsáveis pela avaliação. Refizeram a avaliação de três ou quatro imóveis. E, de fato, houve a majoração, houve o aumento do valor da indenização um pouco a essas famílias. O objetivo do Estado é ser justo, ser correto, indenizar, conforme deve ser mesmo. E ocorreu um problema depois disso, Jefferson, que é importante esclarecer, que ano passado foram feitas essas avaliações e alguns funcionários da empresa Iguatemi foram demitidos da empresa e acabaram não entregando a avaliação de alguns imóveis. Então, algumas famílias agora, esse ano, se manifestaram na DR, dizendo que tinham também direito de receber a indenização. A gente entrou em contato com a Defesa Civil e o Coronel Emerson veio aqui, e o pessoal da empresa também. E, de fato, tem um novo lote de seis famílias, inicialmente, que vão receber a indenização também. Dizer que das 16 primeiras famílias, já o processo está bem avançado. Já foi feito o decreto de desapropriação pelo governador Raimundo Colombo. Agora está em que fase? Está na fase de escrituração. Todo o processo que estava em Florianópolis, na Defesa Civil dessas 16 famílias, veio para a DR. E a DR aqui de Itaió ficou sob a responsabilidade de dar encaminhamento, dar seguimento a esses processos. De que maneira? Nós encaminhamos no tabelionato aqui de Itaió para fazer a escrituração, a passagem da propriedade desses imóveis para o Estado de Santa Catarina. O que vem acontecendo nesse momento. Então, é um pouco moroso, um pouco demorado, porque envolve documentação das famílias, certidão de casamento, certidão de nascimento, enfim, várias certidões que são necessárias para fazer essa escrituração. E passa pelo tabelionato e pelo registro de imóveis. Terminado o registro, lá no registro de imóveis, os processos voltam para nós, na DR, e irão para Florianópolis. A gente encaminha para Florianópolis, na defesa civil, onde lá, a partir de lá, será efetivado o pagamento dessas indenizações. E as famílias irão receber esses valores. Então, Jefferson, está nesse sentido, nesse ponto. Tá certo, Lucemar. Voltando agora, continuando a falar nesse assunto melhor, a gente passa com o secretário Jardel. Secretário, desde quando se começou a falar sobre a elevação da barragem, a gente sabia que essa situação iria acontecer, de que, de certa forma, entre aspas, era um mal necessário. Essa questão, justamente, das indenizações, porque com a sobrelevação, obviamente, aumenta o nível. E algumas casas que, na antiga, no antigo comportamento da barragem, não eram atingidas e agora serão. Mas, pelo que a gente ouviu do Lucemar, as pessoas, elas entenderam essa necessidade. Bom dia, Jardel. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a toda a equipe da Rádio Educadora. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham a Rádio Educadora nas suas casas, ouvindo e assistindo ela nas redes sociais. Eu quero mostrar a satisfação de poder estar aqui mais uma vez. A gente está sempre que é preciso dar esclarecimentos à população, a gente está sempre presente. É o nosso papel deixar a população bem informada. O Lucemar fez um resumo muito bem claro. Acho que não gera dúvidas no resumo que o nosso assessor jurídico fez sobre a questão da indenização das barragens. Serão um valor total de mais de 2 milhões que ficarão no município de Itaió, que ficarão no giro aqui do comércio de Itaió, essa desapropriação, que alavancará, que beneficiará a comunidade itaióense e a região toda, que é um dinheiro que vai ficar aqui na nossa região. As barragens de suma importância, essa obra que foi feita da sobre-elevação, vai beneficiar milhares de pessoas que sofrem com encheias, municípios como o Rio do Oeste, Rio do Sul, até Brumenau. Isso então serão beneficiados com essas duas sobre-elevações, que foi aqui e foi Ituporanga. E claro que junto com isso vem a morosidade, vem o Estado precisa indenizado, então esses processos demoram um pouco, mas conforme o tempo vai passando já vai se ajustando isso também e o Estado quer sempre fazer com que as pessoas se sintam cada vez melhores, cada vez mais satisfeitas. Tá certo. A gente fala também de outro assunto, como nós comentamos no início, é a respeito do processo da empresa Amendes, que foi a empresa que, de certa forma, fez o asfalto da SC425, que liga a Avenida 12 e a BR-470 em Pouso Redondo, e foi um processo em que o Estado acabou vencendo. É um processo administrativo, judicial, e justamente o assessor, o consultor jurídico, Lucemar, está aqui para falar também sobre essa situação. Como foi esse processo envolvendo o Estado de Santa Catarina e a empresa Amendes, Lucemar? Jefferson, esse processo é um processo bastante longo, já vem se estendendo desde 2011, 2012. Ele tem dois aspectos, Jefferson. Ele tramitou o processo administrativo, que foi desenvolvido, foi feito ali pela ADR, aqui pela ADR de Itaió, pelo seu pessoal. E nesse processo administrativo, ano passado, chegou-se à conclusão, e a empresa foi condenada, foi condenada no seguinte sentido, ela foi desabilitada, ela não pode mais fazer qualquer contrato, qualquer negócio com o Estado de Santa Catarina, pelo período de dois anos, e também foi condenada ao pagamento de uma multa de 2% sobre o valor inexecutado. Então, essas penalidades do processo administrativo que a empresa sofreu, a empresa Amendes fez esse asfalto, que é a C425. Dizer que o Estado, nós, através da ADR, comunicamos o Ministério Público, comunicamos o Tribunal de Contas do Estado e os outros órgãos de controle do Estado a respeito dessa decisão do processo administrativo. Dizer que ele demorou, de fato, bastante, até por conta da rotatividade de servidores que acontece na ADR, processo que começou lá em 2012, 2013, e desde lá para cá trocou consultor jurídico, trocou secretário regional, isso acabou fazendo com que o processo ficasse mais moroso, mais demorado. Porque cada um que entra novo recomeça, dá continuidade, enfim, tem que tomar conhecimento primeiro do tema para daí desenvolver o segmento do processo. Em relação ao processo judicial, houve um debate grande, judicial, a respeito da responsabilidade da empresa e do Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina não pagou a totalidade que foi contratado a empresa Amendes, não pagou a última parcela, justamente porque, na época, o corpo técnico do Estado, o engenheiro aqui também da ADR, na época o engenheiro James Siever, hoje falecido, constatou que havia alguns problemas na execução da obra 425 de Mirim Doce. E então o Estado notificou para que a empresa Amendes fizesse os devidos ajustes, os melhoramentos, desde a execução desse trabalho. O que acabou não acontecendo? A empresa não fez esses melhoramentos e o Estado de outra baila não efetivou o pagamento. A empresa buscou cobrar do Estado R$ 1.274.000,00. O Estado fez a defesa, juntou o laudo técnico, juntou o ata notorial, demonstrando que o Estado não poderia pagar por uma obra totalmente mal feita, como a população da região do Mirim Doce, todos aqueles que utilizam a via, comprovam, não precisa ser técnico, não precisa ser engenheiro para verificar que a obra foi muito mal feita. E o dinheiro público é um dinheiro sagrado, a gente não pode pagar com dinheiro público uma obra que não foi feita conforme o projeto. Então, há um tempo atrás, o nosso juiz aqui da comarca de Itaió apreciou o pedido da empresa e do Estado e constatou que a empresa não tinha razão. E condenou, acabou condenando a empresa e livrando o Estado de pagar esse R$ 1.274.000,00 que a empresa preiteava. Entendendo o juiz que não haveria razão para esse pagamento, por conta do que eu narrei há pouco, que a empresa não concluiu o seu serviço, seus trabalhos. Evidentemente que a empresa entrou com recurso de apelação e esse processo ainda está tramitando lá no Tribunal de Justiça de Florianópolis. Dificilmente acredito que essa sentença de primeiro grau deba ser modificada, porque o Estado instruiu bem o processo, juntou diversas provas, laudos, atas notoriais, que fundamentaram bem a sentença aqui no primeiro grau e não deve ser modificada. Dizer que provavelmente agora nos próximos... O secretário Jardel vai confirmar isso, mas nos próximos meses deve ser feito um novo projeto e deverá ser refeito toda essa via ali do Merindoce. Isso aí dá certo. Legal, é muito importante a gente entender também sobre essa questão administrativa e jurídica, porque além de ter que refazer o asfalto, ainda a empresa que tinha feito da primeira vez ainda buscou judicialmente esse direito e acabou perdendo. Justamente sobre esse assunto que a gente quer falar também, Jardel, agora, ao que tudo indica, as coisas vão começar a caminhar bem para todos aqueles que desejam ter esse asfalto, não vou dizer de volta, porque já não tivemos ele inteiro da primeira vez, mas enfim, as coisas estão se resolvendo lá em Merindoce, então, né, secretário? Jefferson, desde que assumi a ADR de Itaió, há um ano e meio atrás, sempre me preocupei com três questões aqui na nossa regional. A SC425, que é o Merindoce, que é uma questão vergonhosa, principalmente para a empresa Amêndez, de fazer uma obra mal feita, como foi aquela, aquele trecho do Passo Manso, lá da Santinha, que a gente está correndo, buscando soluções para aquele trecho, e o trecho da SC114 de Salete, aqueles três pontos críticos ali na SC, que nos preocupam também, que também essa semana já devem começar os trabalhos ali. Lá em Merindoce, desde semana passada, a gente está fazendo um trabalho de manutenção, um trabalho muito bem feito, um trabalho de base, colocando cascalho, limpando sarjeta, quer dizer, sarjeta que não existe, a gente está refazendo sarjetas novas, porque o asfalto nem sarjeta tinha, então a gente está fazendo um trabalho de manutenção e tapando os buracos no asfalto, ainda que o asfalto que ainda existe, onde deu alguns buracos, a gente está tapando. Então, hoje, quem passar para a rodovia, lá que liga pós-gradão na Merindoce, vai ver que a rodovia está bem transitável, porque a gente fez esse trabalho de melhoramento. Uma notícia boa foi, o governador Ramundo Colombo, sinalizou para o deputado Milton Alves, que vai refazer a obra o quanto antes, já foi autorizado pelo ADR, fez o pedido no ano passado, foi em setembro, foi feito o pedido ao DINFRA para refazer o novo projeto da rodovia. O DINFRA catou esse pedido, então estão refazendo o novo projeto da rodovia e após o projeto estar pronto, a rodovia será revitalizada. Isso eu garanto para vocês que ainda nesse governo do Ramundo Colombo, a rodovia do Merindoce estará totalmente revitalizada para ligar aquele município. Então, a gente fica contente com essas ações, o governo se mostra preocupado com o município de Merindoce, como se mostra preocupado também com a região, e a ADR faz o seu papel. Esse processo, a ADR teve uma participação fundamental para o andamento desse processo, fico muito feliz também do juiz aqui de Itaió ter condenado a empresa, nada mais justo que isso, e como disse o nosso consultor jurídico, a gente acredita que em segunda instância também a empresa será condenada, porque é nítido o descaso que teve com o dinheiro público ali. Então, a ADR está fazendo o seu papel mais uma vez, tanto na parte jurídica, como na parte de manutenção, e de cobrança por melhorias nas dificuldades que a gente tem aqui na região. Tá certo. Gostaria de agradecer, então, ao Lucemar e também ao Jardel. Gostaria que o Jardel, representando também o Lucemar, deixasse de uma mensagem a todos que nos ouvem nesse momento, já que a gente buscou essas informações para trazer, então, ao amigo ouvinte. eu vou finalizar com o Lucemar. Lucemar, a gente quer agradecer a atenção, nós que conversamos com ele na última semana, ele se dispôs também a estar aqui, e gostaria de deixar os microfones sempre à disposição para a gente trazer outras informações aos amigos aqui da nossa regional. Muito obrigado, Jefferson. A gente se coloca à disposição da emissora, sempre que for necessário, a gente fica à disposição para prestar os devidos esclarecimentos. Solicitar, aproveitar o espaço, Jefferson, para solicitar as famílias que vão ser indenizadas, que ainda não levaram a documentação lá nos cartórios, por gentileza, sejam o máximo rápidas, porque depende do pagamento dessas indenizações, depende da documentação toda entregue em dia. Muito obrigado, Jefferson, equipe da Educadora, pelo espaço. Um abraço a todos. Tá certo. Jardel, teríamos outros assuntos a serem de batismo, mas a gente sabe também que não faltarão oportunidades para trazermos outras questões aqui também no nosso Jornal da Educadora. Eu agradeço o espaço, Jefferson. A gente sempre tem assuntos a serem debatidos. Um assunto que surgiu semana passada foi a liberação para a gente licitar a obra da Leopoldo Jacobson, da escola, muito importante, uma obra de 5 milhões, de reforma e ampliação da escola Leopoldo Jacobson. Já estamos licitando e se tudo der certo, em agosto começaremos a obra. Iniciamos essa semana também a recuperação da EC114, alguns trechos da EC114 do município de Salete. A empresa deve estar iniciando as obras essa semana. Semana passada, ajudamos, o governo do estado entregou, através da Secretaria de Estado da Saúde, entregou mais uma ambulância semi-nova para o município de Pouso do Gradono para ajudar na área da saúde lá que é o município. Sexta-feira, tive uma reunião com o nosso governador onde a pauta da reunião era o Fundam. Então, o Fundam do ano passado foi um sucesso, foi 600 milhões destinados a todos os municípios catarinenses, esse ano vai ser 700, então é um programa que deu certo, então por isso que terá a sua segunda edição. Então, o município que tiver melhores projetos, projetos mais adiantados será beneficiado antes. O Fundam já está saindo nos próximos dias, será noticiado mais uma obra importante do governo do estado. E seria isso, a gente se coloca à disposição sempre que for preciso para a área educadora, sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa de relevância que a gente puder ajudar, a gente tem para ser parceiro. Agradeço o espaço, mais uma vez, agradeço o meu amigo Lucemar por sempre dar suporte jurídico na nossa casa, por sempre fazer um trabalho de excelência lá também e fico à disposição a toda a comunidade que precisar dos trabalhos da ADF. Muito obrigado, um bom dia.